Que o Deus Pai, que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar, proteger e te livrar de todos os males. Nesse momento, você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia, que é o Salmo 23 e também o Salmo 91. O Salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários, para trazer um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer um tempo de prosperidade. O Salmo 23 é o Salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis, como o próprio Salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte representa o dia mau, representa o momento difíceis, representa o momento de perca, o momento de tribulação. Mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé, em poucos dias você vê a ação do Divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo o seu cálice transbordar, como relata o Salmo 23. O cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida. E também nós vamos orar o Salmo 91. O Salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento, proteção, para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida. Todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual, sendo vítima de inveja, sendo vítima de olho grande, de problemas na área sentimental, a vida sentimental, debaixo de ataques espirituais. Todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades. Enquanto você se apega no Salmo 91, essas pessoas vêem a ação de Deus, o livramento. Quando você, em alguns minutos, ouvir o Salmo 23 e o Salmo 91, pode ter certeza que você vai receber vitória. Tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança de cenários, mas também um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida, da tua casa e da tua família. Nos comentários, preste atenção, eu quero que você preencha, escreva, o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações, escreva aí, saiba que as coisas de Deus não existem coincidências. Ou Ele faz acontecer, ou Ele permite que aconteça. Se você está ouvindo esta oração, se esta oração chegou até você, é porque Deus tem um propósito. Ele quer te abençoar, Ele quer abrir portas, Ele quer entrar com providências na sua vida, Ele quer te dar muitas vitórias. O Salmo 91, antes de eu começar a orar, como eu disse há minutos atrás, Ele traz proteção, Ele também traz livramento. Onde esta oração chegar? E quem tiver passando algum problema na área sentimental, depois que você ouvir esta oração, se você quiser a minha ajuda, em oração, uma oração específica, na sua vida sentimental, você que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você pode enviar a sua foto, e a foto da pessoa que você tem um relacionamento, para o meu Instagram. é arroba, bpluiz com s, o Washington. Assim que eu visualizar, eu vou estar apresentando a Deus. Se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar a sua área sentimental, pode também enviar a sua foto. que abaixo da foto, você escreva, oração pela vida sentimental, porque eu vou estar orando por você. Amém? Quero também te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, nesse canal que tem crescido, e tem atingido milhares de pessoas. Aqui nós não falamos só de religião, não, aqui nós falamos de Deus. Tá? Se você não é inscrito, se inscreva, está aí embaixo, em letras vermelhas. Clique e se inscreva. E a partir de agora, a sua vida será muito abençoada. Nesse momento, prepare aí o seu coração, que vamos orar. O Salmo 23, e também o Salmo 91. se você tiver jeito de preparar um copo com água, será muito bom, porque depois dessas duas orações, você vai beber essa água, e a sua vida será abençoada. E uma última direção, para a gente orarmos. Eu direciono você, está ouvindo esta oração agora, que você também ouça, daqui nos próximos seis dias, tá? Porque, tudo que você faz, para Deus, no número sete, você está potencializando, a sua oração. O número sete, na Bíblia, é o número de Deus, é o número da vitória. ouça essa oração, por mais seis dias, para completar os sete, e tenha certeza, que grandes bênçãos, da parte de Deus, virão, sobre a sua vida. Eu quero que você receba esta oração, você pode orar comigo, repetindo esta oração, com palavras, ou mentalmente. Vamos orar? Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar-me, em pastos verdejantes, leva para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários. unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois Ele te livrará do Lázaro do Passarinheiro, e da peste perniciosa. Cobriste-ás com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia, caia mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, caoscarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu me responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento de oração, debaixo da bênção, do Salmo 23, e também do Salmo 91, eu quero orar agora, meu Deus, por esta vida, e eu quero pedir, meu Deus, que neste momento, a tua filha, o teu filho, venha ser tocada, tocado, com todas as sortes de bênção, e portas que estão fechadas, venham ser abertas, Senhor, aqueles, que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira, em aberto, a tua palavra, diz, que tu és o nosso pastor, e nada nos faltaria, então, meu Deus, eu quero declarar, que portas abertas, vão se abrir, pessoas que tem causas na justiça, essas causas serão liberadas, aqueles que estão endividados, eu creio que a provisão de Deus, está chegando, para quitar estas dívidas, para que elas venham a ser paga, para que eles venham a viver, Senhor Deus, um momento bom, eu tenho certeza, que o Senhor vai tirar, estas pessoas da humilhação, da luta, e entrará um tempo de bênção, e de vitória, Pai, eu também, quero apresentar a vida, de todos que estão me ouvindo agora, que estão, abaixo de ataques espirituais, mas sofrendo vítimas, com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo de palavras de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque, do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça, Senhor, aonde esta oração estiver chegando agora, que o Senhor abençoe todo o ambiente, que o Senhor abençoe todo o lugar, aonde esta oração estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve a luz do Senhor, e eu declaro, que toda sorte de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra agora, este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela, abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres, de todos os males, antes de beber desta água, preste atenção, eu quero que você ore assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha em nós, o vosso reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixes, cair, em tentações, mas nos livra, de todo o mal, pois teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para, para, todo, sempre, você diga agora amém, e diga também, graças a Deus, creia, a bênção, do Salmo 23, a bênção, do Salmo 91, estão, sobre a sua vida, beba, o copo, de água, que nós consagramos, e tenha saúde, paz, e muitas vitórias, não esqueça, viu, ouve esta oração, nos próximos, seis dias, volte a ouvir, porque, se você, precisa de oração, na área sentimental, né, não esqueça, de enviar a foto, lá no Instagram, arroba, bpluiz, com essa, o osto, que eu estarei orando, por vocês, vocês estão, debaixo da bênção, eu quero, só pedir, mais uma coisa, para você, compartilha, esta oração, com seus familiares, com seus amigos, e todos, que você, que você, que seja, abençoado, a oração, do Salmo 23, e do Salmo 91, porque, aonde esta oração, chegar, através de você, todos, que você ama, sejam abençoados, Deus, e os céus, te guarda, e que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus, 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 reino de Deus, 2, o 2, Obrigado.